O que você espera para daqui a 50 anos? Os rondonistas da Operação Rondônia 50 Mário deixaram uma mensagem para as futuras equipes de 2067. A cápsula do tempo está sendo depositada em frente à placa comemorativa à Operação Rondônia 50 Mário. E qual é a emoção de participar de um momento desse? Olha, é um momento muito especial, eu estou com o coração a mil e torço muito para que daqui a 50 anos o mundo esteja melhor, as pessoas estejam melhores, respeitando as suas diferenças, cada um com as suas crenças, que tenha um mundo cheio de paz e amor. E qual a mensagem que você deixa para os rondonistas que irão abrir essa cápsula daqui a 50 anos? O que faça é o melhor, a gente espera que eles possam ser semeadores e larguem muitas, muitas sementinhas para as próximas gerações. Muito amor! Olha lá, é momento também, olha lá. Tem aí chegando agora. Tem voluntário aqui, pá? Peraí, peraí. Chegaram agora, tem como um. Só não vão participar da foto. Mas acho que dá, vamos tentar puxar essa cápsula, tem como tirar? Tem, tirar. Não, não, não. Só botar. Deixa eu só, agora parece que eu vou dar as pausas. Diga um oi para o pai e para a mãe. Pai! Oi! Oi, mãe! Oi, filho! Oi! Tem como puxar a cápsula de novo? Aí pode ir colocando na lateral. Vai destapar de novo? Vai, 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 vai. Então agora estamos aqui com a professora. Como é seu nome? Posso tirar? Volta lá. Pode. Como é seu nome? Eu sou Luciane Boto, da FAES, Centro Universitário de Curitiba, Paraná. E qual é o sentimento de participar de algo tão grandioso quanto esse momento? Ai, gente, é muita emoção, porque ao mesmo tempo que a gente passou aí, desde dezembro, envolvendo o processo seletivo, o preparo de todos esses alunos e agora a gente se unindo como grupo para efetivamente fazer o melhor para a nossa cidade, que a nossa cidade é Teixeirópolis. É um momento, assim, de muita emoção mesmo. Pode voltar ou não? E, assim, quais são as atividades que vocês vão desenvolver em Teixeirópolis? São várias oficinas. Oficinas de águas negras, oficinas relacionadas à comunicação interpessoal, a parte de saúde também, a parte de envolvendo a questão do lixo. Então, a gente está desenvolvendo a população nesse sentido, fazendo algumas atividades também com as crianças, com os idosos, muitas atividades aí para o desenvolvimento da população. Você nos acompanha a conversar com outros rondonistas? Vamos dar um oi aí, pessoal! E aí, beleza? Estamos ao vivo! Vocês vão para onde? Ulupá. Ulupá. Quais são as atividades programadas lá? Muitas, algumas. Muitas coisas. Uma delas será a fossa séptica e de transpiração. Nossa, e serve isso para quê? É um jeito de substituir a fossa negra, que não contamina os lençóis freáticos e a água que o povo ingere. E como lá a maioria é de fossa, não tem saneamento básico, é um jeito eficiente e mais prático de não contaminar a água. Jóia! Muito obrigada! Cadê a Monalisa, minha entrevistadora aqui? Estamos então aqui com o Coronel Yatabi, que ele é um dos organizadores do projeto Rondon. Coronel, qual é o sentimento, como foi a organização desse momento que foi de enterrar a cápsula para daqui a 50 anos? Então, muito obrigado pela oportunidade. Foi um evento, assim, não tem uma palavra para a gente dizer como é que foi, como é que vai ser. Eu estou aqui, o meu sentimento é que quem tiver idade, tiver saúde, que retorne aqui em 2067, como a gente diz na nossa gíria militar, que venha tirar sua falta para esse evento. Então, o meu sentimento é esse, eu quero que todos retornem, porque nós que participamos desse evento, temos aqui no nosso coração esse momento. Eu quero um momento de 2067, voltem aqui, divulguem, convidem os amigos, familiares e estejam aqui em 2067. Ok! O nosso mundo digital é sobre o Jack Chan. Estou falando, essa tela é as mandingas do negócio. E aí, você está representando a cápsula agora? É a Unibay, Unifev. Deixei uma mensagem, então, para os rondonistas de 2060. Que os rondonistas de 2060 possam vir resolver outros problemas, que não só esses que a gente vê, que o rondon continue transformando na vida dos estudantes, professores e militares. Que a gente possa vir aqui e desfrutar das belezas naturais e das resquisas desse país. E aí, o pessoal ainda fala, tem gente para depositar. Nós decidimos, então, enterrando a cápsula da Operação Centenária. Até mais!